Oi, oi, meus amores! Vamos lá? É o último vidrinho, gente. Ganhei esses vidrinhos, tá? Amei. CD que é 12 cm. E pra cabeça, nós vamos usar essa aqui, gente, ó. É uma fita que eu tenho aqui em casa. Você pega sempre que você tiver pra facilitar, tá? Uma tampa de toddy, uma tampa de garrafa, um prato. Então, vamos fazendo a medida pelo que a gente tem em casa. Fica mais prático e pra ajudar todo mundo, ó. 9,5 cm. Essa aqui vai ser a nossa cabecinha. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui e vamos aqui, ó. Ó. Cortando. Ó. Tá aqui o nosso círculozinho. Tá aqui, ó. Vou pegar o tecido, vou fazer com esse. Coloca. Tá vendo, ó? Pega a caneta. E vamos fazer o nosso... Cortar o nosso círculo. Vamos lá? Ó. Tá aqui. Vou colocar aqui em cima e colocar aqui. Gente, eu vou fazer um chapéuzinho, tá? Vou pegar a mesma medida aqui, ó. Da nossa fita. E vou passar aqui também a mesma coisa, ó. Ó. E vamos cortar mais um. Prontinho. Então, vamos lá, ó. Um círculo pra cabeça, um círculo pra boina. E aqui o círculo do vestidinho do corpo. Vou colocar aqui no detalhe. Tá aqui. Vamos precisar também de um pedaço, tá, gente? Eu tenho aqui já, esse aqui que é de Nova Lima, do canal de Nova Lima, de Nova Artes, que me deu. Colocar no detalhezinho do vestido. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela cabeça. Ó. Dá um espacinho, tá? Vocês não colocam muito em cima, não. Que é pra não estragar. Tirei aqui um nozinho que deu, na linha. Tá? Tirei aqui um nozinho que deu, na linha. Ó. Vou terminar e já volto. Tá aqui. Aí, vai puxando devagarzinho, pra gente ajeitar aqui. Pega mais um pouquinho. E vamos lá. Prontinho, ó. Ah, eu amei o resultado. Ficou bem durinho, como eu gosto. Aí, a gente puxa, ó. Gente, eu gosto de dar um pontinho aqui, pra não soltar assim, do lado pro outro. Ó. Tá vendo? Não se preocupe com esse acabamento aqui, que nós vamos colocar uma coisa aqui, vai tampar tudo. Vai ficar nada mostrando. Mas, é bom que fique bem fechadinho aqui, ó. Pra não dar problema. Gente, estou me esforçando pra melhorar. Na visualização, no capricho, tá? Logo, vou trazer vídeos maravilhosos pra vocês. É um pouquinho complicado gravar. A gente amassa um pouquinho e fica igual. Agora, aqui, ó, gente. Vira aqui a pontinha. Tá vendo? Isso aqui a gente vai virar aqui um pouquinho a pontinha. Ó. Ó. Uns gostam de coisa maior, soando. Outras gostam de coisa um pouquinho menor. Gosto de cada um. Gratidão, você que está se inscrevendo, você que está assistindo. Você que está gostando da minha ideia. Mesmo que você esteja fazendo do seu jeitinho, é bom saber que a gente ajudou pelo menos com uma ideia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Aqui, ó. Tá vendo? Você deixa um pouquinho e vai passando. Ó. Esse aqui, vou usar só um pedacinho, tá? De 20 centímetros. Então, vamos lá. Ó. Ó. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo. De baixo para cima. Terminar para baixo. Tá aqui. Gente, espero que vocês estejam gostando aí do resultado, ó. Vou jogar para baixo. De baixo para baixo. De baixo para baixo. E aqui, vou dar meu último pontinho aqui, para fechar tudo. De baixo para baixo. Tá aqui. Tá aqui. Tá vendo? Aí isso aqui vai ficar pra trás Tá vendo? E esse aqui eu vou usar na minha boina Aqui, ó Vamos lá? Fazer o chapéuzinho? Então vamos A gente tem Uma caixinha de perfume Doze centímetros e meio Tá aqui Vinte vezes Três, quatro, cinco Seis Sete, oito Nove, dez, onze Doze, treze, quatorze Quinze, dezesse Dezessete, dezoito Dezenove, vinte Pega um pedacinho Pra amarrar Ó Aqui, ó Como eu finalizei aqui Eu vou amarrar aqui em cima, ó Seguro aqui Trago pra cá Ó Essa caixinha aqui tá vazia, tá? Tô guardando pra procurar um trabalhozinho Pra fazer com ela Estou amando trabalhar com reciclagem Gente, você Se tiver deprimida Se você tiver desanimada Doente Que anima Nos fortalece Então vamos lá, ó Ficou assim nosso cabelo O jeitinho que eu quero Que eu não quero muito grande Cortar aqui E vamos lá Agora vamos colar e montar nossa bonequinha Aliás, nosso pote Tirar aqui de cima Um pouquinho, gente, ó Tá aqui Esse aqui é o tecido, tá? Ó Tricolinho Nove centímetros Tá? Vou colar aqui Ó Vou colar aqui, ó No colo de silicone Vocês podem usar cola branca também, tá? Tá aqui Estou sem cola branca, tá, gente? O legal é você colar com a cola branca Ó Só mesmo besteirinho Ó Aqui, ó Retinho Tá bem coladinho Ok Só Enfiar a pinta, gente Não vamos colocar cola demais, não Ó E aí Vamos lá. Super prático. Isso aqui eu vou colocar bombom. Tá? A balinha, gente, aqui em cima da minha... Aqui no meu quarto, que eu estou sem. Eu amo reciclar. Se você gosta, se você gosta de reciclagem, gostou da ideia, deixe seu joinha. Se inscreva, me dá essa focinha. Pronto, ó. Ó, vou colocar aqui o meu cabelo. Tá aqui. E a gente ajeita. A gente ajeita pra ficar todo, ó, arrumadinho. Tá vendo? Não é só colocar. Isso aqui é aquele lacinho que eu não arremi. Soltei não. Pera aí. Pronto. Pronto. Agora aqui, ó... Eu vou passar a cola. Né? Pra gente colar aqui atrás. E vou, gente, ó... Tá vendo, ó? Aqui é a nossa boina, né? Trazer pra cá. Ó. 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 Vai aqui, ó. Diminuindo. Aí vamos lá. Uma trancinha bem discreta. Só pra amarrar aqui o cabelinho. Vou pegar aqui mais um pedacinho de lá. Aqui, ó. Amarrar bem aqui. Vocês podem fazer qualquer cabelo, tá? Qualquer tipo de cabelo, qualquer jeito. Vocês viram que ele ficou assim de ladinho, né? Ó. Aqui, ó. Nossa boina. Tá? Essa daqui... Foi feita com esse aqui de 12 centímetros. Certo? Ó. Tá vendo? Ó. Então, vamos lá. Aqui. Tá aqui, ó. Nossa boinazinha. Nosso chapéuzinho. Colar aqui em cima pra dar um detalhezinho na boina. Ó. Tá? Tá? Vamos lá. Vocês podem pegar um palito de churrasco, tá? Palitinho de dente. Eu vou usar esse aqui. Ficou assim, então vamos lá. Ó, vou colar assim, ó. Passa só uma colinha aqui, só pra não descolar. Tá? Passo a cola aqui, ó. E trago aqui a minha bonequinha, ó. Tá? Tá aqui, minha fofurinha. Olha aqui. Isso, gente. Essa vermelha. Ó. Vou colocar bem aqui. Aqui mais uma, só um pouquinho. Vou colar aqui do outro ladinho. Se vocês quiserem acharem que tampa, ó. Tá vendo? Ó. Colocar aqui. Vocês sempre colem quando for vidro no outro objeto, tá? Segura um pouco, gente. Dá pra não estragar o rostinho. Vou colocar só mais um rococózinho. Ó, bem leve, bem aqui, ó. Quase da cor do nosso detalhe. Ficou assim, meu potinho. Tá bom. Tá assim. Meu vidrinho que eu vou colocar a balinha. Tá, gente? Isso aqui era um vidro de azeitona. Vocês lembram daquele circulozinho que eu tirei por essa medida? Vamos lá? Vocês dão aquela medida pra ver mais ou menos o mesmo tamanho, pra não ficar torto, tá? Ó. Ficou assim. Agora eu vou colocar essas medidas aqui. Ó. Gente, eu vou colocar a cola só aqui no final, pra não ficar com muita cola, pra não ficar mostrando. Tá? Ó. 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 Meu potinho tá aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha.